Cenas improváveis para o Star Wars da Disney. Luke! Não, Luke! Não se preocupe, aqui na Estrela da Morte temos seguranças. Se Game of Thrones fosse filmado no Brasil... O inverno está chegando. Mas tranquilo, dá pra ficar de camiseta normal. Eu soltarei os meus dragão! Mas... mas Caliziene... Caliziene também! Vou aí, Aliziene! Soltar os dragão! Guerra dos Tronos... Na Record! Meu, você deve ser o alhão sábio! Não, eu trabalho no pânico! Você viu que no fundinho, o Tauszig tava fazendo a trilha... Você tava fazendo a trilha do Game of Thrones, Tauszig? Mas a sugestão qual que era? Achei normal. Não, não, mas a sugestão não era essa. A sugestão é se fosse filmado no Brasil. Então vamos lá. Filmado no Brasil. Tira os corpos do chão! Tauszig, Tauszig, se tivesse o Mario, Mario Bros. no Game of Thrones... Isso é fácil demais, qualquer músico faz, eu já vi na internet. Sensacional, Maestro Daniel Tauszig! Finais Improváveis para o filme 300! Espartamos! Nós vencemos! Raul! Vamos formar uma banda! O que nós tocaremos? Raul! 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 Bora! This... Is... What is this? What... Is... This! Is a... This is... Haha! Sem noção, mano. Meu Deus! This! É Sparta! Não precisa gritar, só perguntei se era Grécia aqui, desculpa! E se o Homem-Aranha fosse mordido por uma borboleta? Paradinha, paradinha! Ah, meu Deus! Paradinha, menina! Mão de eu passaria, eu quero a sua carteira! Graças a Deus você chegou ao Homem-Borboleta! Eu estou com a raquetinha! Butterfly Man! Butterfly Man! He's the Butterfly Man! Chefe, chefe! Homem-Borboleta deve estar vindo! Aham, não se mexa! Ah, chefe, graças a Deus ele está na forma de larva! Precisamos ir rápido, porque daqui a sete dias ele pode acabar com a gente, chefe! Mas antes disso, vamos deixar uma trilha de sal! Eu não sou lesbo, idiota! Maneiras improváveis de atrapalhar o cara que está ao seu lado no cinema! Oh, my God! I don't love you! But I love you! I don't know! I need you to be back, bro! Eu adoro essa música! É que é só a versão instrumental! Quando ela canta... Ô, amigo! Ô! Dá pra cantar mais alto? Tá bonito isso aí! Desculpa, desculpa! O quê? Eu acho que o meu lugar é esse! O meu lugar é esse! O filme já tá acabando! Eu sei, mas eu tô achando que daqui eu não tô vendo direito! O meu lugar é aí! Sério? deck... Ai! 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 Desculpa! Dá licença! Desculpa! Obrigado, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa, desculpa! É aqui, Rogério! Vocês vão ver agora cenas não vistas do Castelo Rá-Tim-Bum. Oh, que fofo! Cenas não vistas do Castelo Rá-Tim-Bum. Nino! Nino! Vamos brincar! Cenas! Vocês nunca viram o meu tamanho, não? Vocês já que têm idade pra brincar com vocês, seus pirralhos! Eu falei que o Nino tava usando droga, gente! Nino! De uma vez por todas, eu tenho toque! Trouxe um gel abaixo dessa... Esse cabelo, porra! Porra! Mas que aflição que me dá isso! Passarinho, que som é esse? Ih, caralho, fudeu os homens! Passarinho! Que som é esse? São os pardal, velho! É o seguinte! Passarinho! Que som é esse? É o som do Tio Vitor Zando! Possíveis conversas entre a mão esquerda e a mão direita. Lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão... O que não fazer em um filme de terror? Ah! 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 Dá pra abrir aí, tá trancada! Era que ele não tava conseguindo! Tchk! Ah! Ah! Propagandas improváveis para o lançamento do terceiro livro da série 50 tons de cinza. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, não tem amarelo, só cinza... Depois do sucesso da série 50 tons de cinza, vem aí 51 tons de cinza! Pra você... Vem aí a próxima série 50 Teletons de Cinza! Coisas improváveis de encontrar na geladeira! Pfff! Corredor! Welcome to Frozen Narnia! Não é assim! E se o Batman fosse carioca? Alguém chamou o Batman! Você está perdido, Coringa! Ah é? Por quê? Porque eu vim aqui para... Ah não, roubaram o cinto! Ah não é possível! Eu sou o Batman! Miau! Mulher, gata, pofosuda! Ele está lá, Batman! Ele está lá, Batman! Rápido, para o batidão! E se o seriado Friends tivesse sua versão brasileira? Peraí, nós vamos contra onde? Ah, no lugar de ser, lá no bigode, tomar uma cachaça! Amigos! Amigos! Finais improváveis para o Chaves! Toma! Olha, a senhora, a agressora menor... Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Você tá preso! Não, calma aí! Você não falou 14 anos... Eu sou filho, sua madrugada foi preso... Não, peraí! Mamãe! Mamãe! O que foi, tesouro? Me bateram! Eu não acredito! Tá louca? Tá louca? Tá machucando o meu pulso! Tá machucando o meu pulso! Chama o teu marido! Cadê o teu marido? Eu não tenho marido! O senhor gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Café, nada! Hoje eu quero é foder! É, o senhor é linguiça, né? Cenas não vistas de O Senhor dos Anéis Oh! Frodo está cuidando do anel! Eu falei que Frodo está cuidando do anel! Qual é a graça? Não, não, não... Ah, não, anel... Nós teremos que pegar o anel... Elevar a pé! Apenas Frodo conseguirá conter o fardo do anel! E demoraremos três filmes inteiros! Chama logo a águia, caralho! É só chamar a porra da águia! Preciso de uma fonoaudióloga! Ah! Estamos aqui nas portas da mina de Moria! Está escrito em élfico! Exatamente! Eu sou capaz de ler! O que está escrito? Proibido entrar sem camisa e de boné! Porra! Porra! E se o Batman fosse um psicólogo? Duas caras! Você sabe que duas caras significa que talvez a sua mãe, durante um tempo na infância, ignorava a questão de você ter duas personalidades... Deixa eu só ver se eu acredito em você... Ah... Eu amo! Incondicionalmente eu amo! Ah... Isso é amor cego, não é? Ah... Mas ele tá que tá hoje, hein? É isso, eu tô querendo muito transar com ela, mas eu não sei como... Sei, você tá com dificuldade pra encontrar a bate-caverna dela, é isso? Propagandas Improváveis para The Walking Dead Você, quando vira um zumbi, se sente um escravo da vontade? Venha para o Zumbi dos Palmares! Aqui, nós temos... Ah, meu Deus! 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 The Walking Dead! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah... Mamãe! Mamãe, o papai está andando! Ah... The Walking Dead! Ah... É isso que dá o cara que fez a vinheta ter feito o Open English! É isso aí! Os melhores professores, 24 horas por dia! E se o Homem-Aranha fosse do interior? Mosca boa, uai! Eu vou deixar surto assim! Você não pega um mi pra mim? Eita! Nada como ter o Spider-Man em casa! Ô, filho! Oi, Spider-Man, Spider-Pai! Depois de Spider-Man, Spider-Pai, acho que tá na hora de encerrar! Aí você fala, é o Tio Benção! Tio Benção! Cenas não vistas de Robocop! As definições de vírus foram atualizadas! Finais improváveis para o Homem-Aranha! Aranha! Ah, Homem-Aranha! Estou sem teia! Onde está suas teias? Ah, quebre a canela! É o Spider, entendeu? O que aconteceu, Homem-Aranha? Eu tava subindo pela parede, veio a chuva forte e me derrubou! Já passou a chuva, o sol já tá saindo! Propaganda improvável para um guarda-roupa! Novos guarda-roupa Nárnia! Atenção, leões não inclusos! Piores coisas para acelerar o roteiro de um filme! Esse filme é uma adaptação do livro de Paulo Coelho! Uh! Ah! Fuck me hard! Uh! Yeah! Pega no meu cabelo! Aqui é um prazer. E se o Steven Spielberg fosse brasileiro? Tá-dã, varadaban! Ah, o E.t. De Varginha. Vamo lá! Take 4! Gravando! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Isso, isso! Aaaaaaah! Ô Josias, mais aaaaaaah! Tá, tá, tá calando aqui! Eu sou Indiana Jones! E você me pergunta por que eu estou aqui atrás de tesouro? E por que você está aqui atrás de tesouro? Porque eu sou professor de história, eu ganho mal pra caralho! Episódios do Chaves, que não foram mostrados na TV. Cheguei-o! Sim, papi! Isso é maconha? Chaves! Isso, isso, isso... Se você me mostrar o seu, eu te mostro a minha! O meu pipipipipipi... Kiko! Kiko! Vocês vão ver agora as cenas não vistas de Chapolin! Ah, Chapolin! Não se preocupe, eu tenho uma marreta biônica! Maldito malfeitor! E agora quem poderá me defender? Eu! Não, Homem-Aranha! Maldito! O que não fazer quando o Batman aparece na sua janela? Ai, morcego! Ai, desculpa! Minha lanterna foi lá pra fora! Sim, é verdade! Não, não foi o sinal! Não, não, desculpa! Ai, tem um morcego... Ai, desculpa! É, eu acabei de... Tenha calma! Eu precisei entrar aqui no... Ai, coitado, bebe esse xarope! Ai, coitado, bebe esse xarope! Aliviou muito, sabia? Cenas não vistas do filme A Pequena Sereia. Sushi? Quer ver o sushi? Aqui! Peraí, tem um pedaço de corpo humano... Ai, você viu o meu pai? Ele é um peixe palhaço! Ah, não, esse é outro filme, menino... Mais alguma? Sem problema! Essa roupa aqui? Essa aqui mais? Não, não, a preta não! Eu sou a Ariel, eu lavo mais branco! Toma uma moeda pra uma pobre mulher! Cenas não vistas do filme Homem de Ferro vs Capitão América. Ah! Tá com roupa nova, é? Sim! Oh! Não, não, água não vale! Não vale água! Fala! Tá dando curto-circuito! Tá dando chefe! Ah, Homem de Ferro! Ah, nesse escudo esse A aí é de América? Não, 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 é de... Otário! Podia ser de... Ailton, seu nome? O A é na roupa, no escudo é uma estrela! É porque é uma cena não vista, eu pintei de A, eu pintei um... Quem é você por trás dessa máscara? Tony Stark! Ah, Tony Stark... Ah! Os Lannisters mandaram um recado! Ah! Cenas não vistas do Cidade de Deus. Vocês quatro viram o filme Cidade de Deus? Vocês viram? Só pra saber, só pra saber. É, eu assisti, mas naquele entanto eu não entendia nada de português. Entendi. Eu poderia fazer assim... Ah, meu Deus! O senhorzinho! O senhorzinho! O senhorzinho! O senhorzinho! Pá, pá, pá! Fudeu, Capitão Nascimento! Pá, pá, pá! Olha, Chuck Norris! Eu acho que ele falou Chuck Norris, mas é que... Mas como tava em espanhol, tentando falar em português, ninguém entendeu nada. Piores coisas para fazer em Gotham City. Psssiu! Gente, tá muito escuro, vamos botar uma luz ali... Vamos ali... Mas por que você trancou o Batmóvel? Estou com medo que Robin... E se os Vingadores fossem brasileiros? Os heróis que se juntaram para combater o crime... Os Recalcados! Tô de mal com você! Bicho, a gente tá aqui, na casa dele, o Homem de Ferro no Lata Velha! Prazer estar aqui. Tudo bom, a gente vai... E se o Toy Story fosse brasileiro? Buddy Nelson, vamos? Para o bar e avante! Você viu o que aconteceu com a cabeça de batata? Os pais do Andy estão passando fome e comeram cabeça de batata... E você, quem é? Eu sou uma garrafa pet com dois olhos. E o que faz essa cordinha atrás de você? Tem uma cobra no meu pisante! Vai puxando aí, truta, você vai se ferrar, hein! Tem alguém chegando! Tem alguém chegando! Ai! Eu sou do olhinho, seu alhão! Modos novos de matar Power Ranger Power Ranger! Pá, 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 pá! É... O que foi essa bosta? Só pra... Power Ranger não usa colete à prova de balas! Entendi! Tá certo! O que vocês estão fazendo? Só fiquei com uma dúvida... Qual que é o Power Ranger do Bruno? Só pra saber... Sabe aquele robôzinho que falava... Rangers! Rangers! Ai, ai, ai! Os Power Rangers estão perdendo! Era o que ele falava! Era o Alpha! Eu posso matar eles assim... No Brasil, vocês passavam na Xuxa, tá? Isso mataria qualquer pessoa! Pergunta que todos vocês já devem ter feito na vida... E se o Batman fosse paulistano? Oh, meu Deus! Comissário Gordon, por que o Batman não está vindo? A poluição, ele não tá enxergando nada que a gente tá... Tá difícil... Batman, Batman, nós precisamos da sua ajuda! A Mulher Gato Net voltou a atacar! Coisas que não devem ser feitas na chuva! O que não fazer no aniversário do Homem de Ferro? O Homem de Ferro chegou desde que dá um cuecão nele! O Homem de Ferro! O Homem de Ferro! O Homem de Ferro! O Homem de Ferro! O Homem de Ferro, parabéns! O Homem de Ferro, parabéns! Eu não ia deixar passar! E se os super-heróis tivessem depressão? Flash, rápido! Não, não vou! Flash! Vamos! Eu nunca apareço nas fotos... É o que o pessoal pede pra tirar sem flash! É por isso que eu tô deprimido! Ele não saberá! Olha quem está chegando! É o super-homem! Cadê o papai e cadê a mamãe? Não tem, né? Não tem, né? Super-homem foi abandonado! Alienígena abandonado! Alienígena abandonado! Nesse planeta aqui não tem orfanato pra você, não! Sua verdadeira kriptonita é o bullying! Onde é que tá a Mulher Maravilha? Só ela é maravilha agora, é isso? Não, não foi isso que eu quis dizer! É só isso! Não, não é isso! É o nome dela! Eu comando os golfinhos no mar! O Aquaman não pode fazer nada agora! Não quis dizer isso! O que você disse? Só tem o Aquaman hoje? Eu tô ouvindo! Se cair na água é meu, eu pego! Se cair na água eu ajudo! O problema é que você segura o espaço? O espaço não tem a porcaria da água! Então, tá atacando o deserto do sábio! O que o Aquaman tá fazendo aqui? Eu tenho oásis! Se tiver um oásis e o cara encostar o dedo, eu consigo pegar o dedão dele! O resto vocês fazem! Mas eu pego o dedão! Vamos lá! Cenas não vistas de Walking Dead! Maldito! Não! Ah! 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 Não! Ah! Sabe onde fica o Poço Ipiranga? O pior cinema do mundo! Galera, desculpa interromper o filme, mas o rolo 2 a gente não tem, eu vou falar o que acontece! O cara da... Que tá... Ah, eu te amo, Leonardo DiCaprio! Ah, eu quero você! Mua, mua, mua... Mua, mua... Mua, mua... Mua, mua... Mua, mua... Olha o coelho! Um coelhinho! Oh! 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 Eu tenho a cadeira 1A. É que eu também tô com a cadeira 1A, esse cinema tem uma cadeira só. Ah... Ah, obrigado! A minha é um A... Ah, que bom que vocês chegaram! É o seguinte, o cara que é morto ali no começo... Nossa, esse é o pior cinema do mundo! Tem uma que tá escrito só isso aqui, ó... E se a vida tivesse trilha sonora? Vai, senhora! Ah! Cenas Improváveis!